Olá, seja muito bem-vindo, você está no canal Fernando Tutorials Tech, seu canal de tecnologia. Mais uma vez eu venho falar com você aqui sobre o iOS 13, é isso mesmo, ele chegou e uma das coisas mais esperadas, das funções mais esperadas por nós usuários, foi a questão do modo escuro, o modo dark, ele trouxe essa novidade com ele e realmente deixa o aparelho muito legal, ajuda bastante, mas só que muita gente conta com a economia de bateria usando no modo dark, no modo escuro, mas será que realmente o iOS 13 ele economiza a bateria quando você está utilizando em todos os modelos, a partir do SE por exemplo, do 6S, que foi atualizado para o iOS 13? Será que realmente isso acontece? Eu vou te contar isso tudo agora, vou tirar essa dúvida para você bem rapidinho, mas antes, eu quero te convidar, se você está chegando agora no canal, se você realmente gostou do vídeo, se inscreve, ativa as notificações e deixa o seu like, mas se você também está inscrito e gostou do assunto, deixa o seu like, porque com certeza isso é muito importante. Então vamos lá, será que realmente é mito ou é verdade essa questão de economia de bateria no modo dark para quem está usando o iOS 13? O que acontece? A economia de bateria no modo dark, ela realmente só acontece nos modelos do iPhone X, do iPhone XS, do iPhone XS Max, do iPhone Pro e do iPhone Pro Max, é isso mesmo. Foi feita uma pesquisa por um site bem conhecido no mundo da tecnologia e realmente chegaram à conclusão de que somente nas telas OLED é que essa economia de fato realmente acontece. Ou seja, a economia de bateria acontece nas telas OLED porque elas têm um sistema que elas conseguem identificar cada pixel, ou seja, permitindo de que realmente quando tiver uma cor preta ela fique totalmente apagada, não seja utilizada. Ok? Diferente dos outros modelos, por exemplo, os iPhones 6S, o iPhone SE, que não tem tela OLED, o iPhone 7, o iPhone 8, nesse caso eles não entram nessa questão de economizar bateria quando está no modo dark, somente a partir do iPhone X, é isso mesmo. Então, ou seja, o site fez a pesquisa e chegou à conclusão do seguinte, de que a partir do iPhone X, de acordo com o seu estilo de uso, a economia chega a cerca de 30%. É isso mesmo, ajuda bastante. Mas nos outros, que não é tela OLED, infelizmente isso não acontece. Então, ou seja, é bom para você ficar sabendo já e talvez você ache que está no modo dark aí, está no modo escuro. Nossa, mas meu telefone continua gastando, drenando muita bateria, coloca muitas vezes defeitos até mesmo no iOS 13, porque infelizmente está com esse problema, mas só para você já ficar ciente. Usando o modo dark, ele só vai economizar bateria de verdade, somente a partir do iPhone X, tá bom? Então, essa foi a dúvida que eu queria tirar de muita gente que estava aí, inclusive eu também, mas eu quero dizer o seguinte, com certeza, qualquer novidade que vier no iOS, no próximo vídeo, a gente vai estar falando sim, com certeza, tá? Mais uma vez, muito obrigado pela tua audiência aqui no canal Fernando Tutor e Astec. Até a próxima. Tchau!